E você vai ver agora que os negros Calungas, de Monte Alegre e de Goiás, ainda se sentem acorrentados. Este é o tema do Outro Olhar de hoje, uma luta pela preservação da cultura tradicional e pela liberdade. A produção é de José Maurício e Istael Samara Silva. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. São os filhos do deserto. Onde a terra esposa a luz. Onde vivem em campo aberto. A tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados. Com os tigres mosqueados. Combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. Liberdade é a gente desacorrentar do passado. A gente não ter medo do mundo lá fora. Liberdade é você poder se expressar e vir a qualquer hora sem ter medo de chegar lá fora e ser rejeitado pela população. Uma criança me disse lá, eu sou calunga, preto, feio, pobre do pé sujo. Quer dizer, autoestima, né? De certa forma ainda estamos acorrentados. Por mais que a gente hoje teve essa luta de liberdade, mas a gente continua acorrentado ao passado. Porque muitas coisas não chegam até a gente. Eles estão nessa luta antes da abolição da escravidão. Depois da abolição, se organizando, procurando as coisas. A gente quer buscar uma melhoria e voltar para a nossa comunidade, para a gente atuar, né? Para ter um sustento, para a gente se manter na comunidade, entendeu? A nossa tradição. As pessoas passaram a conhecer as coisas, o mundo lá fora. Então o mundo foi evoluindo enquanto a gente estava parado. Agora imagina você com o mundo evoluindo do jeito que está e a gente permanecer na estaca zero. Aonde é que vamos parar?